Esse bolo é um bolo de aniversário de liquidificador. É muito fácil e fica super fofinho. Com certeza a sua família vai amar. E ainda terá a chance de fazer o seu próprio bolo de aniversário. Se você quer aprender como se faz, pegue seu caderninho e bora pra receita. Para essa receitinha, nós vamos precisar de 4 ovos. E uma xícara e meia de açúcar. Meia xícara de óleo. Agora eu vou bater aqui no meu liquidificador para ficar bem misturado. De qual lugar você me assiste? Deixe aí abaixo para que eu possa te conhecer e te mandar um abraço especial no próximo vídeo. Se você gosta de receitas fáceis e práticas, dê uma olhadinha nos nossos vídeos. Aqui em minha tigela, eu vou peneirar 2 xícaras de trigo. Esse é um dos nossos segredos para que o bolo fique fofinho. Se você conhece alguém que gosta de fazer festinhas de aniversário em casa, marque esta pessoa. Com certeza irá gostar muito dessa receita. Agora eu acrescento todo o líquido ao meu trigo. Eu vou mexer bem para ficar tudo uniforme. Se você tem gostado dos nossos vídeos e quer recebê-los de primeira mão, interaja conosco. Além de saber que você tem gostado das nossas receitas, isso nos estimula a continuar postando novos vídeos. Agora eu acrescento meia xícara de leite morno. O leite deve estar morno mesmo. Este também é um dos nossos segredinhos para deixar o nosso bolo macio. Finalizando aqui, eu vou acrescentar uma colher de fermento químico. Vou mexer mais uma vez para misturar todo o fermento químico. E a nossa massa já está prontinha. Vou colocar aqui em minha forma e levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 35 minutinhos. E olha só como o nosso bolo cresceu e ficou super fofinho! Com essa receita, ficou muito mais fácil fazer bolo de aniversário em casa. Nos ajude a levar essa receita para mais pessoas. Essa ação nos ajuda muito! Eu dei pequenos cortes ao redor do bolo e passei uma linha para a nossa fatia ficar perfeita. E vejam só como fica! E a nossa receitinha vai hoje para a dona Nandra Barbosa. Ela é de Jaboatão dos Guararaves, Pernambuco. E vai também para a Dalva Alves. Ela amou a nossa receitinha de bicho de perna. E disse que vai fazer na festinha de aniversário do seu netinho. Um grande abraço e um grande beijo para vocês e para a cidade de vocês. Pensamento de hoje. Não deixe que os seus medos tomem lugar dos seus sonhos. Que Deus abençoe você! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma